Beleza, rapaziada, antes de falar desse jogo incrível, né, entre Corinthians e Chapecoense, ó, já estamos a cá, já estamos a cá em estúdio novo, em MyStudio, em Cross Studio, certo? Ó, eu falei pra vocês, né, que aquele vídeo ia ser o último. É, a gente vai ter algumas boas novidades logo, logo, hoje eu vou apresentar tudo pra vocês. Hoje eu vou adiantar uma coisinha ou outra, tá? Fiquem calmos, essa câmera aqui é uma câmera improvisada, é claro que não vai ter a qualidade da minha câmera, aquela qualidade foda, é, a qualidade de áudio incrível, fiquem calmos que vai rolar ainda tudo isso, tá? O cenário do décimo vai ser ali atrás, eu ainda tô montando, então esse aqui é um cenário improvisado ou fixo pros pós-jogos, eu vou ensinar, eu vou ensinar não, vou explicar pra vocês, tá? Eu tô gravando aqui direto, pegando o estúdio todo, né, tem coisa escondida aqui, tá de lado, pra vocês terem surpresa que também tem o cenário do canal de games e tem várias coisas aqui, tá? Então lá no fundo vai ser o cenário novo do décimo, muita parada legal, vai acender, aquelas palhaçadas que vocês sabem que eu gosto, né? Então hoje eu assisti o jogo aqui no meu monitor mesmo, de maneira improvisada, porque desde sexta-feira da semana passada eu tô trabalhando aqui no estúdio, é muita coisa, é muita coisa pra montar, muita coisa pra receber, é mudança de ponto de internet, é muita coisa, tá bom? Então já avisando pra vocês todas as mudanças que teremos no décimo, uma mudança de grade, conteúdos diários com mais apresentadores, vai ter muita coisa legal. Falando do Coringão, falando da seleção, falando de clube europeu, muita programação nova vai entrar aqui no décimo, então eu espero de coração que vocês gostem e curtam tudo que vai vir, tá? Gravações externas, vão ter muita coisa, tá? Então é isso, já estamos no cenário, esse não é o cenário oficial das lives diárias, que eu também vou fazer, nós teremos uma grade, como eu falei, e vocês vão ser beneficiados aí, claro, em participar comigo, vocês vão entrar na minha live, vão falar diretamente, vou falar com o Croz, esse merda, mas você que gosta do trabalho, vocês vão entrar nas lives, claro, nós teremos aí um clube de membros, onde todos esses que estiverem lá, participarão primeiro com a gente em todas as lives, tá? Os novos apresentadores, o décimo, né, que nós teremos lives em vários horários, vocês vão conhecer logo, logo, tá bom? É isso que eu quero adiantar, nós provavelmente vamos ficar essa semana e talvez a outra fazendo pós-jogo aqui, é um modo mais rápido, que eu só coloco a câmera aqui e gravo e acabou, lá vai ser uma parada mais bonita, câmera zona profissional, uma parada mais legal. Até lá, nós vamos nos virando já no estúdio novo, mas dessa maneira aqui. Fechou, meus caros, amigos, camaradas, amigos de fé? Ó, Coringão, um chapecó zero, amigos, é o seguinte, é aquela, né, o... Tudo que eu falo acontece, e aí o que eu vou falar aqui? Eu vou me achar foda, porque caralho, é a mesma história de sempre. Seu Silvio, começa fazendo merda, começa com o time errado, começa fazendo cagada, segundo tempo, o que ele faz? Ele conserta a merda que ele fez lá no início. Eu tenho que olhar pra cá, né, porque eu tô olhando pro meio, eu tenho que olhar pra cá pra vocês, tá? É outra câmera, ah... Bom, o seu Silvio, ele começa fazendo merda, e aí no segundo tempo ele arruma a merda que ele fez. Aí o que você ouve de comentarista? Nossa, o seu Silvio é injustiçado, olha como ele mexeu bem, mexeu bem, mexeu bem. Olha lá, ele colocou agora o Watson e o mosquito. Cara, pelo amor de Deus, rapaziada, vamos pensar, vamos pensar um pouco, tá? Eu sei, você também que defende seu Silvio, que fica puta no Twitter quando eu falo do seu Silvio. Vamos pensar. Arena lotada, 40 mil torcedores na arena. O cara ganha uma fortuna, a torcida apoiando o time inteiro. O time completamente superior, o time milionário jogando contra um Lanterna. Lanterna, você não ouviu? É um Lanterna, não ganha de ninguém a Chapecoense, já tá na Série B. Aí o cara me entra com dois volantes. Aí o cara me entra com Gil e João Vítor. Pra quê? Pra que você entrar com dois volantes? Pra que você entrar com dois zagueiros? Esse era o jogo dentro de casa, que era pro Silvinho ir pra cima, amigo. Esse era o jogo pro Cantillo jogar e, ó, empurrar os caras pra frente. Gente, que porra é essa de Renato Augusto na frente, caralho? O Renato Augusto pega a bola da intermediária e vem pra frente. Que porra de ideia de Renato Augusto de falso nome. E aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Tudo que eu falo, vem, acontece. Aí tudo que eu falo de novo, vem, acontece. E hoje, o que aconteceu? O que eu já venho falando aqui há tanto tempo. E vocês também, consequentemente. Que muitas ideias também vocês falam aí. Eu concordo, eu discordo. E a gente vai indo assim. Mas hoje, o que aconteceu? Eu falei no... Pode ir lá ver. Falei lá no Twitter. Postei. Ó. Vou dar uma de mandinar. Silvinho no primeiro tempo caga o time. Ele faz a merda no segundo tempo. Ele vai lá, coloca o mosquito. Ainda falei isso aí. Coloca o mosquito. Aí coloca o Cantillo, que ele não entrou. E muda o time. E coloca no segundo tempo o time que era pra começar o jogo. Aí o que acontece? Acontece um gol furreco. Tá lá. Pode ver o horário que eu postei. Acontece um gol furreco. E pronto. Mais dez jogos pro Silvinho no Corinthians. Porque ele é um herói. Aí você vê jornalista, setorista cagado de merda. Puta, que ódio que eu tenho, cara. Olha. Ó. Aí você vê os caras falam. Não, mas eu não entendo. Eu não entendo. Por que essa pressão em cima do Silvinho? É claro que você não entende, ô seu porra. Não é seu time. Não é seu time. Então foda. Você não entende a pressão. É óbvio. Você não vai entender. Que nem eu não vou entender a pressão. Até eu entendo porque eu sou torcedor. Gosto de futebol. Agora, eu não vou saber o que o torcedor do São Paulo estava sentindo com o Crespo, com o Diniz. Porque eu não sou torcedor do São Paulo. Agora, você, o setoristazinho, não entende por isso. Porque o seu time de futebol é outro. O nosso é esse. É o Corinthians. Então nós sentimos que esse cara não é pra estar no Corinthians. É um estagiário fodido que entrou no clube porque é amiguinho do cigarrinho. É ou não é? Tô errado? É porque ele é profissional? Porque é um cara que já viu falido lá do Leão. Né? Eu tô louco aqui. Não tô louco. Né? Então, bom. É a mesma história se repetindo. É a mesma história acontecendo e se repetindo. Aí você vai lá e fala, ó, porra. Ganhou? Ganhou. Beleza. Ganhou de 1 a 0. Mas ganhou caralho do Lanterna do Campeonato. Um time que não ganha de ninguém. E demorou um jogo inteiro pra fazer um gol no final. Um golzinho furreco. Que, inclusive, feito pelo cara que hoje mais jogou bola, mais buscou, mais tava insatisfeito. Você pode me falar de Renato. O próprio Duque Heróis hoje foi bem. E pasmem, hein? Vocês não vão acreditar. Limpem os ouvidos que eu vou falar isso só uma vez. Hoje o Azeitona jogou pra caralho. Justo é justo. E é o que eu sempre falo. Não tem perseguição aqui. Jogou hoje pra caralho. Jogou bem. Saiu bem das águas. Hoje fez uma marcação. Fez aquela falta ridícula que ele faz. Mas hoje fez uma marcação legal. Hoje conseguiu. Hoje ele saiu de dois caras ali como se não fez nada. Então hoje o Azeitona jogou bem também. Agora, é sempre a mesma coisa. Pra que serve Fábio Santos além de bater pênalti? Pra nada. Pra que serve esse fã? Pra nada. Só que aí é forte. Você tira o Fábio Santos, coloca o pitom. A primeira coisa que ele faz é merda. Aí você fala, porra, como é que eu vou reclamar do Fábio Santos titular? Eu também não gosto. Pra mim é o cara... Pra que ele serve? Pra nada. Pega a bola, toca pra trás. Mas pega a bola, não sabe dar um cruzamento certo. Pega a bola, pede. Não presta pra nada. Mas tá lá, sugando, né? Afinal de contas, alguém tem que ser beneficiado. Porque ele convenceu o Roger Guedes a vir. Então hoje, pra mim, o jogador que mais queria jogo, que mais buscou... A bola ia sair, ele já corria, pegava a bola, já colocava lá pra bater o escanteio. A bola saia, ele já corria, colocava lá pra bater a foto. Então era o cara que buscou o jogo o tempo inteiro. Tiveram outros que foram bem também. Eu, diferente de muita gente, eu não achei que o Renato Augusto foi bem, tá? Inclusive, acho que tirando o último jogo, o último ou penúltimo, eu não sei, o Renato Augusto ainda tá lento, ele tá buscando ainda, mas o Renato é o Renato. O Renato é incrível, ele joga muita bola. Só que, no jogo de hoje, desculpem se vocês acharam ou não, eu não achei o Renato Augusto. Hoje, não. Pra mim, Duca Heróis, o próprio Azeitona, o Fagner pegando essa bola e tentando o cruzamento. Mosquito entrou muito bem. E o Gabriel Pereira é o saci, né? É o saci. Só tem uma perna. Por que que essa porra desse moleque não cruza uma bola? Pega essa bola toda hora, caralho. Toda hora, pega a bola. É a mesma coisa, né? O Gabriel Pereira, vamos lá, o Gabriel Pereira, ele pega a bola, aí para, olha. E é engraçado, porque, ó, o gol tá lá. Ele recebe essa bola, e ele já recebe essa bola olhando o cara. Ele não recebe a bola e já joga pra frente e parte pra frente. E quando ele faz isso, é engraçado, porque ele tá vindo com a bola, já olhando, vendo se tem alguém atrás pra ele tocar pra trás. Então, é o tipo de jogador que pega a bola, cisca, cisca, vai pro fundo, em vez de cruzar, toca pra trás e isso me dá um ódio, cara. Puta que... Ah, eu ia gritar, não posso, porque já é minha noite. Não posso. Que ódio, cara. Que ódio, olha. É, tem que ser... Tem que ser corajoso pra torcer pro Corinthians, cara. Se você torce pro Corinthians, olha... Dói. Dói no peito. Dói no peito, porque... Você... Você... Eu não sei explicar o que é torcer pro Corinthians pra você, cara. Se você não torce, fica parecendo que é só mais um clube e não é. Vocês podem falar o que quiser, rival, pode falar o que quiser do Corinthians, mas o Corinthians é diferente de todos, velho. Vocês podem zoar aí. Ah, marmita e tal. Você vai pegar as outras torcidas, é tudo modinho. Não vou generalizar, mas grande parte... Você vê a torcida do Flamengo outro dia, cara. Ô, o Flamengo ganha de todo mundo, desce o cacete em todo mundo. Perdeu dois jogos seguidos, os caras... Vai arando, caralho. Então, grande parte, né? Eu sei que tem você, o torcedor flamenguista, que sofreu, o pão que o diabo amassou. Mas você sabe o que é o Flamengo e sabe que grande parte desses caras é moda. É que nem a do São Paulo também. Alguns, né, alguns, não é todos, não pode generalizar. É aquela. Então, agora você vê hoje, cara, a Arena, porra, 40 mil, velho. 40 mil, os caras apoiando. Ia acabar o jogo 0x0. E os caras iam estar lá apoiando. Esse gol no final foi pra coroar o jogador que mais buscou o jogo, que mais quis jogar. E a volta da torcida no estádio. Porque se fosse depender dessa tartaruga que a gente tem lá no banco de reserva, não ia rolar nada, né? É impressionante, assim, cara, como... Como é que eu... Não tem nada. É um time que não tem nada. Aí você fala, não, mas ficou, porra, 80% de posse de bola, só deu Corinthians, a Chape nem... Caralho, irmão, é a Chapecoense. É a Chapecoense. Lanterna. E o time não conseguiu fazer nenhum gol antes do último apito. Ah, mas fez, tudo bem, tá satisfeito? Porque agora... Ah, mas ganhou e tá reclamando? É, ganhou e tá reclamando. Mas você tá satisfeito? Jogar contra a Chapecoense e ganhar de 1x0 com um gol no último minuto, como se a gente tivesse jogado contra o Bayern. Não é melhor a Chapecoense. Esse jogo era pra ter sido 3x0, 4x0. Dentro de casa, cara. 40 mil torcedor. E aí, sabe o que acontece? Mais jogos aí pro estagiário. Mais jogos. Aí, o cara me entra com o Gabriel, caralho. Parece que ele faz de propósito, velho. Parece que ele pensa assim, ó, seu Silvio, eu vou tentar algo diferente que a torcida não quer porque eu vou provar pra eles que eles estão errados. Não, seu Silvio, você não prova pra gente nem que você é treinador, porque você não é. Isso é péssimo. Você tem que ser estagiário do Mancini ainda, pra aprender com ele, porque o Mancini sabe mais de bola. Se bem que, que bagunça que aconteceu lá no estádio do Grêmio, hein? Cacerola. Bom, rapaziada, Corinthians 1, graças a Deus. Chapecoense 0. Empatar esse jogo era derrota, tá? Inclusive, o São Paulo fez uma pra nós, né? Como sempre costuma fazer. São Paulo fez uma pra nós, ganhou do Internacional, então a gente agora pulou 3 pontos na frente do Internacional. E se a gente empata esse jogo, era derrota, né? Empatar um jogo desse era derrota. Agora é o seguinte, galera. Eu, sinceramente, eu não consigo entender você colocar o Renato Augusto de falso atacante. Isso não dá. Você tira um jogador genial, gênio. O Renato Augusto é gênio. Ele pega a bola, ele cria uns bagulhos absurdos. E coloca ele ali de falso atacante. E aí, me explica uma coisa. Você entra com dois volantes, aí você entra com o Gabriel. Aí você... Vai pro segundo tempo e tira os dois volantes. Qual é o critério? Qual é a ideia desse cara? Ele não tem ideia nenhuma. Ele bota lá, foda-se, se der, deu. Se não der, sai, vai outro. Eu poderia ser o técnico, porque eu faria isso. Ô, Gabriel, Gabriel. Não, Gabriel, você não. Vai tomar no cu. Vai embora. Ô, Duqueiroz, Cantijô, entra lá. Ah, tá mal no jogo? Foda-se. Sai, Cantijô. Ô, você, entra lá. É isso que ele faz. O que eu e você faria. Esse é o técnico do Corinthians. É isso aí que a gente tem. Uma... Como é que eu posso dizer? Sem ser indelicado. Um jumento como técnico, é claro. Porque é bom, né? Porque hoje em dia tudo é processinho. Não é bom deixar claro, né? Como técnico. Como pessoa, ele é maravilhoso. Como técnico, é um jumento. É um pedaço de uva. Uma jaca. Como é que eu posso dizer mais? É um... Eu não sei o que é o seu Silvio ali, cara. Imagine um bosque. Lá no meio do bosque tem um... Sei lá, um... Não sei, cara. Um pedaço de... De cu. Eu não sei. Eu tô... Ah, velho, ó. Bom, ganhamos. É o que importa. Vamos ver o que vai acontecer nesse campeonato, né? O Corinthians tem a obrigação de ir pra Libertadores. Só o que me faltava agora é começar a dizer não. O Corinthians não precisa. Olha como ele pegou o time. Porque esse cara já tá aí há meses, né? Bom, gente. Seguinte. Essa semana aqui nós vamos ter muita novidade. Eu vou divulgar coisas pra vocês. Eu espero fazer uma live muito importante no sábado. Já pra apresentar os novos apresentadores, tá bom? Nós teremos conteúdos a partir da semana que vem. Segunda que vem já começa a nova grade do décimo. Então nós teremos muitas novidades pra vocês. Fiquem bem atentos aí que vai ter muita coisa nova. Eu não quero dar spoiler, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o pós-jogo Corinthians 1, Chapecoense 0. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E hoje vai ser um pouco mais curto porque, ó, ó a bagunça lá, ó. Ó, tem que arrumar lá. Tem que arrumar aqui. O cenário vai ser aqui, ó. Tô arrumando ainda. Tem muita coisa. Ó que legal isso aqui. Vai ficar no nosso cenário. Vai ficar no nosso cenário, moleque. E é isso aí, rapaziada. Tem muita coisa ainda pra arrumar. Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui, ó. Agora dá pra correr aqui, velho. Eu vou aproveitar aqui, então. Tamo junto. Valeu, falou. E, ó, fiquem ligeiros, hein? É nóis.